Fala galera, feliz em vocês? Dizia o que falou aqui mais uma vez Tempo em que eu não gravo vídeo né Tempo em que eu não posto vídeo assim Conversando com vocês Eu me preparei antes aí pra Ficar gravando esse vídeo pra vocês Querendo esclarecer algumas coisas aqui E... Tá fazendo um desabafo aí com vocês aí De algumas coisas aí que andam me chateando um pouco Então galera Por motivos pessoais aí Por causa do meu trabalho Tá ficando muito difícil gravar vídeo né De transe E buscar conteúdo pra vocês Mas isso vai parar? Não, não vai Eu vou continuar tentando esforçar o máximo Pra conseguir mais materiais Enfim Fazer o que eu puder Pra conseguir gravar vídeo pra vocês Beleza? Isso não vai mudar É... Queria informar pra vocês Se a minha parceria com o Marco Cullio Ela não existe mais Tá bom? Eu não tô em nenhum grupo do transe Mas justamente por causa do trabalho Eu não tô tendo tempo Então... Não adianta me chamar no WhatsApp Ah, me põe no seu grupo Não tô em grupo nenhum mais Eu saio de todos os grupos de simulador Porque eu não tô tendo tempo E eu queria esclarecer pra vocês Uma coisa Andou chegando uns prints aí Eu vou tá postando no final do vídeo Andou chegando uns prints aí pra mim Falando que... É... Eu... E... No caso O antigo G.Marx Eu... E... Mendes E os outros integrantes aí Eles tinham os melhores mods Eles tinham os melhores mods Não liberavam pra ninguém E... E o pessoal aí Que tava iniciando o jogo Ficava só com osso, né? Ficava só com o resto Gente, eu queria deixar bem claro Que... Eu não sou obrigado a liberar Nenhum material pra vocês, viu? É... Eu não sou obrigado A converter material pra ninguém Nenhum integrante Nenhum ex-integrante da minha equipe Ninguém que joga atrás É obrigado Ninguém é garçom de ninguém aqui não, tá bom? Eu queria deixar bem claro isso pra vocês Que do mesmo jeito Que eu fui lá e busquei Vocês também podem ir lá e buscar também Entendeu? O mod da Dash 8 Que foi falado nesse texto Nesse comentário O mod da Dash 8 Ele é gratuito, tá bom? Vocês podem ir lá no ForShared E pesquisar lá BB40-8M Traz... Não é traz Android É o traz PC Que vocês mesmo podem baixar gratuitamente E converter Simples assim, entendeu? Não precisa ficar esperando da gente Eu já falei Eu não sou obrigado Ninguém é obrigado Ninguém é servente de vocês não, gente Entendeu? Simples assim Queria deixar isso bem claro Ninguém é obrigado a... A ficar liberando mod pra gente ingrata não Porque é desse jeito No início era tudo liberado A gente convertia... A gente convertia mod pra galera Pra todo mundo Só que o pessoal começou a avacalhar tudo O pessoal começou a... A mandar trava nos grupos Entendeu? Começou a taxar a gente Só porque a gente pedia Pra se inscrever no canal A gente parou A gente não é obrigado não, gente A gente não é Entendeu? É por isso que hoje em dia A gente converte material pra gente E joga Entendeu? E joga mesmo Faz vídeo Porque o pessoal é ingrato O pessoal é ingrato Em relação ao download do jogo Eu resolvi excluir todos os downloads de APK do meu canal Porque o YouTube Ele tava derrubando os canais que tinham APK pirata No caso do APK Como todo mundo sabe O APK original do Trans 1.3.7 Ele não existe mais Então temos os piratas, né? No caso é pirata O que eu jogo É isso que eu tô jogando agora Que vocês tão vendo na tela Ele é pirata Então por causa disso Pra mim não perder o canal Eu excluí Deixei só o link dos mods Alguns links dos mods Estão fora do ar Justamente por causa de hackers, né? Pessoas que baixam e Depois fica liberando aí Como se fosse delas E... Ou então eles Vão lá e manda Manda trava no zap Enfim É isso que aconteceu Eu vou tá tentando liberar sim Mais pra frente Alguns materiais Vou tá vendo a possibilidade aí Em questão do meu tempo Em questão do trabalho Tá bom? Mas eu queria deixar bem claro Pra vocês Daí dos mods Que eu não sou obrigado não, tá? Vocês tem aí o celular de vocês Vocês tem internet Vocês tem computador Entendeu? Tem internet aí Não é difícil Vocês vão lá E pesquisam Eu fui lá e pesquisei E por que vocês não podem Entendeu? Minhas sinceras desculpas Mas não dá, gente Não dá Infelizmente Não dá pra mim Pra mim ficar tolerando isso aí, não Eu vou tá postando os prints aí Pra vocês aí Das mensagens que tiveram Entendeu? É... Não é nenhuma soberania Não é nada disso Eu simplesmente conquistei lá Consegui os mods Entendeu? E simplesmente Tô com eles Alguns eu comprei Tá bom? Eu adquiri E tá comigo Eu fiz um repaint É meu Eu adquiri eles Não posso ficar passando O mod Que eu adquiri Tenho o D940BBW Tenho A Dash A Dash 8W Né? Da Jointage Que eu paguei Se não me engano É... 35 35 ou 34 reais Parece Não me lembro quantos dólares Que foi Quando eu paguei Eu fui lá E pintei ela E outras pessoas compraram também E me pediram repaint Foi simples assim Entendeu? Então eu quero deixar bem claro Isso aí pra vocês Dá qualquer coisa aí O pessoal tem meu WhatsApp Me chama no WhatsApp aí Quer tirar sensação comigo Me chama no WhatsApp também Não faz nada Tá bom? Tá bom? E aí Tchau Obrigado.